Cris! Oi! Vamos gravar! Vamos gravar! Vamos! Não posso olhar nada. Só falando isso. Vamos gravar a frase que eu mais ouço durante o dia, Fábio. Por que será? Deve ser porque eu gravo muito. Olha, RCA Importa. Estava lá olhando e não me deixaram acabar de olhar. Tem bilhões de produtos importados. Está com preço legal demais. Por exemplo, imagina. Você vendo-nos numa televisão dessa. 24 polegadas. Não, não. A gente não ia ficar lindo. Você não ia ficar mais perto da gente. Você merece. Não merece. 34 polegadas Sony. 1,650 à vista. Se eu chorar, o que aconteceria se eu chorasse? Desconto. Não pega a cara dele, por favor, Luiz. Fala de novo. Se eu chorasse... Desconto. Desconto. Então, olha. Esse sonzinho aqui. É um aiva. O que ele tem, Fábio? São três CDs em carrossel do Conec com Auto Reverse. MFM, Vídeo Auxiliar. Quanto? Surround. 530 à vista. Se eu chorar? Desconto. O máximo do de melhor que desconto é a cara que ele tá fazendo. Olha, fora esse som, tem várias outras marcas de som. De TVs, de micro-ondas, de vários produtos, tem até fax. Esse aqui da Panasonic, você vai me fazer quanto? 550 à vista. 550 à vista. 550 à vista. A gente tem que ter fax em casa hoje em dia. Pelo amor de Deus. Não são aquelas coisas que a gente tem que ter. Se eu chorar, Fábio... Desconto. Que bonitinho. Que bonitinho. RCA Imports. Rua Serra de Bragança, 536 no Tatuapé. Abre todos os dias, inclusive domingo, das 9 às 12. Promoção até sábado que vem, 293-9577. Pega um bom texto teatral e ensaia em casa. Aí você já chega aqui e tira no chão. Porque quanto mais você chorar, mais o que você vai dar? Desconto. RCA Imports.